Pois bem, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindos, então, à parte 2 do nosso vídeo sobre os dados, os números do relatório integrado do metrô de São Paulo para o ano de 2020, ok? Como eu bem disse, né, esse vídeo foi dividido em três partes e você está na segunda parte, na segunda parte, se você não conferiu o vídeo anterior, confira, certo? E se você está chegando agora aqui, né, já viu o primeiro vídeo, confira esse daqui também, que é a continuação da nossa análise, ok? Não esquece de deixar o seu like e bora para o vídeo. Consumo de energia e quilometragem percorrida. Então, nós temos uns dados aqui interessantes, para vocês que talvez não peguem aqui, E nós temos aqui a quilometragem percorrida pelos trens, eita, está dando uma soluçada aqui, a quilometragem percorrida pelos trens em milhões de quilômetros. E o consumo de energia de tração. Então, aqui, ele joga esse dado quilowatt carro quilômetro, ou seja, é o consumo de quilowatt hora por carro, ou seja, por carro no metrô, por vagão ali, né, por cada quilômetro que ele anda. É uma métrica muito interessante para a gente poder aferir eficiência energética. Na quilometragem dos trens, já era esperado que nós tivemos menos oferta de trens, certo? Com menos oferta de trens, o nosso número de quilometragem percorrida cai. Então, a gente caiu aqui, né, ó, estava de 18 milhões para 14,9 milhões de quilômetros percorridos. Então, caiu, não, nem porque caiu ali a oferta de trens. Esse dado aqui é um dado que até me deixou um pouco triste, né, porque nós estávamos numa queda do consumo de energia, ó, A gente antigamente rodava com 3,41 quilowatt hora por quilômetro por carro de metrô, certo? Lembrando que cada carro, cada composição tem 6 carros, então você multiplicaria isso aqui por 6, né? Fazendo uma conta aqui básica, só para educar com vocês aqui, ó. A gente pega aqui, ó, 3,41 vezes 6, opa, 3,41, filhão, 3,41 vezes 6 dá 20,46 quilowatt hora por quilômetro que você anda no metrô. Esse é o consumo de energia, certo? Se você pegar em 2020, esse consumo foi de 2,96, né, 2,96 vezes 6 dá 17,76 quilowatt hora por carro por quilômetro. Lembrando que esses trens, eles andam muito. Então, se você multiplicar isso daqui por isso daqui, você provavelmente teria ali, né, um dado de quanto que metou o consumo de energia ao longo do ano. Mas, claro que a gente tem que considerar a questão ali da linha 15 prata, né, que pode ter um consumo de energia diferente, né, além de ter uma outra configuração de carros. Emissão de gases de efeito estufa por passageiro, grama de CO2 por quilômetro. Olha, é um dado interessante que vocês talvez não se atentem, né, a eficiência que o metrô tem em relação à emissão de gases poluentes. Então, é uma coisa que pouco se fala, que o pessoal geralmente não quer ver, mas enfim, né. Nós temos aqui, metrô de São Paulo, ônibus municipal, carro, a gasolina e as médias mundiais de metrô, ônibus e carro. A gente repara aqui que o metrô de São Paulo tem um consumo de 5 gramas de gás carbônico por quilômetro, né, por passageiro quilômetro. Então, cada passageiro que entra no metrô, a cada quilômetro que ele anda, 5 gramas de gás carbônico são emitidas na atmosfera. Enquanto, se você estiver num ônibus da cidade de São Paulo, a sua emissão vai ser de 94 gramas de gás carbônico a cada quilômetro que você, passageiro unitário, roda, certo? Enquanto, o carro, ele tem um consumo um pouquinho maior, certo? Cerca de 101 gramas de gás carbônico por passageiro transportado a cada quilômetro. A média mundial dos metrôs é de 50, talvez... Deixa eu só beber um pouquinho aqui... Talvez por alguns metrôs utilizarem de tecnologia diesel. Isso pode influenciar. Mas, geralmente, metrôs de iteração elétrica consomem pouquíssimo gás carbônico. Média mundial do ônibus está inferior à de São Paulo, então... Está 80 gramas. E carro mundial, por incrível que pareça, os carros aqui são mais ecológicos, né? Os carros na média mundial é 110 quilômetros, gramas de gás carbônico por passageiro quilômetro, né? Então, aí são dados muito interessantes. Tem mais algum dado aqui? Muito bom. Então, receita operacional bruta. Isso aqui é dinheiro para quem pergunta aí, quem gosta de questionar... Por que o metrô gasta tanto de dinheiro? Tem milhões e milhões e ainda dá prejuízo. A gente vai entrar ainda em detalhes sobre o resultado financeiro, certo? Eu estou tentando desvendar algumas coisas ainda no resultado financeiro, que tem algumas terminologias, algumas coisas que eu não consegui, assim, pegar na essência, né? O significado. Mas, enfim... Temos aqui três barras. A barra azul escura é a receita tarifária, você pagando sua passagem. A receita em verde aqui, né? É receita não tarifária, propaganda, aluguel de espaço, essas coisas. E a receita amarela são as gratuidades. Repare que, ao longo dos anos, nós tivemos aqui um... Chegou a ter um aumento, depois ele baixou as gratuidades, né? A gente chegou a um pico de 640 milhões de reais de gratuidade. Caiu para 630 aí. Em 2020, para 234. As receitas não tarifárias estavam em uma crescente, né? Tendo em vista que o metrô tem um potencial, esse potencial cresce conforme o metrô cresce, né? A gente teve aqui anos semelhantes aqui, em 2017 e 2019, com quase o mesmo valor. E caiu, né? Para 167 milhões porque caiu a demanda. Então, a receita não tarifária também cai. Em consequência, né? Um anunciante não vai querer colocar o anúncio dele agora. O cara que tem a barraquinha de lanche dele não vai conseguir pagar as contas dele porque vai ter poucos clientes. Então, isso influencia. E aí, a receita tarifária, né? Que é tudo que entra de pagamento mesmo. Aqui, ó. Geralmente, é crescente conforme a demanda. Foi crescendo até aqui. Onde a gente bateu 2 bilhões de reais, certo? Com receita operacional bruta, né? Só de tarifa. E aqui, em 2020, a gente foi para 1,1 bilhão de reais. Quase 50% do corte na receita total, né? Aqui, a gente repara, ó. O total aqui, no ano passado, estava quase perto dos 3 bilhões, certo? E agora, está na faixa ali dos 1,5 bilhão. Então, também uma queda quase pela metade. Isso, meus amigos, influencia diretamente o resultado financeiro da companhia. Muito bem, então. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Esse é o final da segunda parte, certo? Se gostou, não esquece do seu maravilhoso joinha, de se inscrever no canal. E nos vemos na parte 3. Até lá. Tchau. Tchau.